Há 20 anos, a saúde pública na nossa região era colocar o doente na ambulância e enviar para a cidade grande. Nossa região não tinha escolas, não tinha estradas e não tinha universidades. O governo do estado olhava para a região com descaso e desatenção. Isso começou a mudar com a eleição, em 1994, de Nárcio Rodrigues para o Congresso Nacional. Nárcio conquistou muitos avanços no desenvolvimento do Pontal do Triângulo. E esses benefícios estão aí para serem conferidos. Mas o grande salto do desenvolvimento do Pontal do Triângulo ocorreu nos últimos 10 anos, quando foram eleitos Nárcio para Federal, Zé Maia Estadual, Aécio Neves e depois Anastasia para Governador. Passados apenas 10 anos, a história da região é outra. A vida das pessoas está mudando e mudando para melhor. Os exemplos estão aí para quem quiser conferir. Nós estamos aqui, eu e o deputado Zé Maia, em Veríssimo, visitando as obras de duplicação da ponte sobre o rio Veríssimo, que antigamente era uma ponte onde só passava um carro. E nós realizamos essa obra com investimentos de 1 milhão e 200 mil reais, que eu e o deputado Zé Maia conseguimos junto ao governo Aécio Neves. E para a nossa alegria, uma conquista que mostra como o trabalho de um deputado pode fazer a diferença para uma população. Nos últimos 10 anos, eles foram, de longe, os representantes políticos que mais trabalharam e que mais conquistas levaram para as regiões que os elegeram. Nárcio e Zé Maia planejaram a estratégia de crescimento das regiões que confiaram em seu trabalho. E como se estivessem erguendo uma construção, eles começaram pela base, levando às populações os serviços básicos nas áreas da saúde, educação, saneamento básico e segurança. O crescimento trouxe a demanda pela qualificação. Nárcio e Zé Maia trouxeram o ensino superior e, com ele, as mais modernas tecnologias de transmissão do conhecimento. A questão ambiental foi tratada com seriedade e respeito. Assim nasceu a Cidade das Águas Unesco Hidroexem Frutal, um dos maiores projetos ambientais do mundo. Com Nárcio atuando na Câmara Federal e Zé Maia na Assembleia Legislativa, ambos em sintonia perfeita com o governo Aécio Neves e Anastasia, a região também ganhou força política, voz ativa e participação nas grandes decisões políticas do Estado. O êxito da atuação de ambos foi tanto que Nárcio acabou no último mandato, assumindo a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do governo Antônio Anastasia, o que facilitou a consolidação e a ampliação da oferta de ensino superior para a região e para Minas. Nárcio é atualmente um dos coordenadores da campanha de Aécio e Pimenta em Minas Gerais. Com a vitória de Pimenta da Veiga e de Aécio Neves, certamente Nárcio Rodrigues alçará novos voos na política mineira e nacional, ocupando espaços estratégicos. E é por isso que ele decidiu não disputar a eleição de deputado federal, passando o bastão para frente. O grupo político de Nárcio e Zemaia, que deram a eles três vitórias seguidas, está unido em torno do nome do filho de Nárcio, Caio, que chega para se somar a Zemaia, Anastasia, Pimenta e Aécio na chapa 45 das eleições desse ano. Caio Nárcio chega pronto para assumir a vaga no Congresso Nacional e, ao lado de Zemaia, garantir a representatividade que a região precisa. Caio Nárcio se preparou para o desafio. É atualmente presidente reeleito da Juventude Tucana de Minas Gerais e o principal interlocutor de Aécio Neves com as juventudes partidárias do país. Sua liderança começou a brotar ainda na época dos movimentos estudantis. Ele foi eleito presidente do DCE da PUC Minas e conseguiu deixar sua marca entre os estudantes, criando, entre outras coisas, o SEUNIR, Centro de Dirigentes de DCEs das Universidades de Belo Horizonte, que atua em conjunto para fortalecer as reivindicações dos universitários mineiros. Na juventude do PSDB, ele fez uma autêntica revolução. visitou todo o Estado e criou nada menos que 200 novos diretórios do PSDB Jovem. Hoje, é a juventude partidária com a melhor estrutura de Minas e do Brasil. Caio Nárcio é o líder da juventude, mas também é o político que busca compreender as necessidades dos mineiros. Assim, ele tem percorrido ao lado de seus parceiros e apoiadores todas as regiões do Estado, acompanhando as entregas das obras e, mais que isto, ouvindo e entendendo a realidade das pessoas. Caio Nárcio tem ao seu lado não só a força da juventude tucana no Estado, mas a força dos companheiros que o apoiam e que acreditam em suas propostas. Nárcio abre o caminho e passa o bastão. Ele não vê no sucessor apenas o filho Caio Nárcio. Ele vê o ser humano de valor, o homem que aprendeu que a política pode ser ferramenta de transformação. Ele vê a continuidade do seu trabalho, mas, principalmente, vê que tudo o que fez ao lado de Zemaia nos últimos 10 anos valeu a pena. Esse grupo, Aluísio Fradique, ensinou a gente que, para fazer a diferença, tem que entrar na política que é do lado de dentro que a gente transforma a nossa realidade. Toda vez que os homens de bem se furtam da sua responsabilidade de estar na vida pública, as pessoas oportunistas tomam conta e o povo é que sofre. Nós teremos ao nosso lado, Caio Nárcio, esse talento vibrante, essa liderança já nacional da juventude do PSDB e que irá seguir, certamente, os seus passos, seriedade, dignidade e de coragem para defender o que é certo. O Caio sempre caminhou junto conosco, desde criança. Ele andava no Uno Branco do Pai, no seu porta-malas, mas sempre caminhando pela região, conhecendo pessoas. E eu tenho dito, o Caio é jovem, mas tem uma grande bagagem e uma grande experiência. Tenho dito também que o Caio chegará ao Congresso Nacional mais jovem e mais experiente do que o Pai, o deputado federal Nárcio Rodrigues. O Caio representa para mim a força jovem, a renovação. O Caio, seguramente, irá representar com muita força a nossa região, Minas Gerais, no Congresso Nacional. Fez uma opção clara, como a do Pai, de servir ao próximo, de fazer da política a transformação, mudar para melhor a vida das pessoas. Nessa história toda, desses 20 anos que já se passaram, eu quero falar de duas alegrias. A primeira delas é do que fizemos juntos. Nós construímos uma etapa na história da nossa região que marcou a época. Eu tenho certeza que, por muitos anos, nós vamos lembrar do que foi a luta da região para chegar ao dia de hoje. E a minha segunda alegria é de saber que nós apenas começamos, que vem aqui uma nova etapa na história e que, para dar continuidade a ela, nós vamos ter aí a presença do Zé Maia, agora com a sua experiência, de quem já tem três mandatos parlamentares, e a companhia do Caio Nars, que vem para nos substituir, e, naturalmente, para escrever um capítulo muito mais rico da história da região. Vem aí uma etapa de novas conquistas, de novas lutas e de novas realizações. Podem ter certeza, eu não estou me despedindo da vida pública. Nós vamos estar juntos na campanha deste ano, pedindo votos para o Caio, para o Zé Maia, para a Anastasia, para o Pimenta da Veiga e para o Aécio. E vamos estar juntos também nas lutas que se seguirão depois da vitória deles. Vocês podem esperar muito. O Caio está pronto para dar à nossa região o tratamento que ela merece, a representação que ela precisa e, sobretudo, para permitir um novo salto na nossa história. Durante essa pré-campanha, eu tive a oportunidade de visitar cada um de vocês. Em cada cidade, ver o rastro de cada obra e de uma marca histórica que vocês ajudaram a construir. Um triângulo antes desse grupo político e um triângulo depois desse grupo político. Eu tenho, através desse trabalho, uma admiração completa. E quero dizer a vocês, se me dá muito orgulho de poder participar e continuar esse projeto a partir de agora, acima de tudo, me enche de responsabilidade de poder honrar o compromisso e o trabalho que vocês tanto fizeram. 20 anos se passaram de uma história que cada um de vocês ajudaram a construir. Muito orgulho restou para a gente ao ver a região transformada com tantas obras que foram fruto de uma articulação política de um grupo que vocês mesmos ajudaram a criar e construíram. Eu tenho um orgulho enorme de ser um aprendiz desse grupo e de poder, nesse momento, depois de 20 anos, ter a oportunidade de continuar o trabalho que vocês iniciaram.